Estrela, clareia terra, Estrela, clareia mar Estrela, clareia terra, Estrela, clareia mar Clareia o Golgá de Belémar, clareia Clareia os filhos do Golgá Clareia o Golgá de Belémar, clareia Clareia os filhos do Golgá E Estrela, clareia terra, Estrela, clareia terra, Estrela De Pernambuco, 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 de Pernambuco Estrela, 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 Estrela Música 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 Música